Salve, salve, tudo certinho aí? Tudo mesmo? Espero que sim, Marcelo Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android e neste vídeo eu vou falar pra vocês alguns truques ocultos que eu mais gosto aqui no WhatsApp Truques, dicas, como você queira, funções, recursos, olha só, tá super legal esse vídeo eu já fiz alguns outros vídeos e se você quer saber como foi, quais são esses truques, quais são essas funções eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, vídeos super legais, brothers, assistem aí, vocês vão gostar, eu tenho certeza vocês gostam do WhatsApp, não é? Quem gosta aí? Sei que gosta seguinte então, pessoal, vamos começar aqui com a primeira dica, com o primeiro truque fica um pouco oculto sim, porque o WhatsApp atualizou aí, esses dias atrás, já faz horas que tá rolando esse lá no WhatsApp ele atualizou e trouxe o recurso de silenciar pra sempre um contato ou um grupo, né? dá pra usar bastante em grupos, silenciar contato não é muito legal, né, brother? silenciar teu amigo, teu brother aí é chato agora silenciar um grupo que fica enchendo o saco com as notificações lá isso é válido, né? ah, daí você ia falar, mas já tinha silenciar por um ano, amor, isso que era o máximo tinha, mas era o máximo, um ano agora posso silenciar pro resto da vida, brother exatamente, é só você entrar lá no seu grupo lá que mais te incomoda aí entra lá, entra lá, entra lá, olha só daí, entrou três pontinhos lá em cima aí é só você descer aqui, ó, silenciar notificações e ali, brother, agora vai ter, ó, lá, 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 deveria tá pro resto da vida mas não, tá pra sempre silenciar as notificações opção pra oito horas uma semana e pra sempre é, pra sempre eu clico sempre pra sempre então antes era de um ano que ficava ali, né, agora pra sempre e é aí que vai ficar aqueles grupos chatos que eu não gosto de notificações ficam todos pra sempre e outra dica legal que eu vou deixar aqui pra vocês é o seguinte quando eu tô lá no meu sofá assistindo o meu desenho assistindo o meu jogo o meu filme que eu adoro e chega uma mensagem no WhatsApp meu celular tá lá tá lá na estante lá tá lá na estante lá e eu fico com preguiça de buscar o celular lá, cara tô quase padecendo ali de tanta preguiça o que que eu faço? eu peço pro Google Assistente ler a mensagem que chegou pra mim e mais eu peço pra ele também responder a mensagem do meu contato lá sabia disso? sabe como é possível? é muito simples olha só quando chega uma mensagem aí pra você olha lá chegou a mensagem bacana, né? agora é o seguinte chame o Google Assistente e peça pra ele responder a mensagem dessa maneira aí olha só ok Google leia a última mensagem do WhatsApp você tem uma nova mensagem de Márcio Zenfone 5 em WhatsApp a mensagem diz olá Márcio Oliveira você está na sua casa? você gostaria de responder? sim ok qual é a mensagem? estou em casa cola aí a mensagem é estou em casa cola aí você quer enviar ou alterar? enviar ok enviada fazendo isso seu corpo cansado preguiçoso vai agradecer bom essa dica aqui eu uso bastante bastante mesmo e eu vou trazer ela pra vocês e sempre me pergunto como eu mando um WhatsApp pra quem não é o meu contato como que eu faço? eu só tenho o número da pessoa mas não quero colocar ele como contato tem alguma maneira? tem sim meu brother é o seguinte primeiro você vai ter que colocar essa URL aí vamos comigo vem lá colocou essa URL aí eu vou te ensinar certinho não tem segredo não você vai usar esse link aí https dois pontos barra barra wa.me barra agora sim esse direcionalzinho aí esse direcional esse aí que vocês estão vendo você vai colocar aí o número do telefone no qual você quer conversar no WhatsApp mas detalhe você vai ter que colocar no formato internacional que é daquele tipo lá mais 55 que é para o Brasil mais o código do DDD eu sempre erro quando falo DDDDD eu não consigo falar DDD não quero falar rápido falo DDD entender né então vai de novo código internacional mais 55 DDD e coloca o número mais ou menos dessa forma aí mais ou menos dessa forma aí beleza agora tu copia essa URL aí e cole lá no navegador de internet aí do seu smartphone ou também do seu computador se você colocar no computador vai dar acesso ao WhatsApp web no celular vai abrir o chat do número que você deseja enviar a mensagem que você não quer por algum motivo aí não sei também adicionar ele como amigo né por quê me diz aí ah essa dica aqui eu duvido brother duvido você sabe qual é a pessoa que você mais conversa aí no seu WhatsApp com quem você mais troca ideia aí sabe será que é essa pessoa mesmo bom isso aí dá para a gente fazer no celular da mãe para ver com quem que ela conversa mais o pai do irmão da irmã namorado namorado bom vou mostrar para você então como saber com quem você mais conversa aí no seu WhatsApp é muito simples não esqueci de dizer é só você entrar lá nos três pontinhos aí tu vai em configurações e vai até uso de dados e armazenamento aqui você vai aqui em uso tá ok e clica ali em uso de armazenamento vai calcular aí o tanto de armazenamento que está vinculado aí no seu WhatsApp e aí vai aparecer a relação das pessoas com as quais você mais conversa com qual você mais troca ideia ou seja a quantidade de armazenamento que cada pessoa ocupa entre outras coisas isso vai ficar tudo relacionado aí troca ideia pra caramba troca ideia pra caramba aí no WhatsApp né olha o tanto de dados que tu tem aí bom pessoal essas aí são algumas dicas e truques ocultos aí dicas funções recursos ocultos que ficam escondidinhas aí no WhatsApp mas que eu gosto e eu vim dividir aqui hoje com vocês essas dicas aí eu espero que tenham gostado se gostou deixa o like pra gente se amou compartilha aí com seus amigos beleza eu fico aqui até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau